A Biblioteca Pública Hélio Alves de Oliveira está divulgando o projeto Troca Troca de Livros. Uma ação permanente da biblioteca onde as pessoas podem trocar seus livros usados em bom estado por outros de seu interesse. O objetivo é fomentar a leitura. Bem, esse projeto já existe há muitos anos aqui na biblioteca. E nós, desde o ano passado, tentamos, desde 2021, na real, tentamos levá-lo até as ruas, porque daí para ver se a gente conseguisse mais público, mais leitores, que as pessoas tivessem o conhecimento desse projeto. Então, nós nos inserimos em vários eventos da cidade, mas essa vez nós resolvemos fazer num sábado, tipo uma feira. Vamos ter um fundo musical com um escritor bastante conhecido da nossa comunidade, e um amigo dele, convidado, que é o Pedro Stil. E vamos fazer num sábado de manhã na Praça Rua Barbosa, que é o centro da cidade, para que as pessoas, então, conheçam mais esse projeto e participem bastante. Um incentivo mais à leitura. Obrigado. Obrigado.